Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Mais um dia lindo que o Senhor fez. Estamos na Galileia. Ontem nós fomos surpreendidos pelo Senhor, especialmente ali no Monte Carmelo. E eu confesso que isso também estuga muito as nossas forças. E foi uma noite curta pra mim. Eu tive dificuldade de acordar hoje de manhã. O nosso ritmo tá muito intenso. Mas, gente, quando eu acordei, difícil de levantar da cama, eu só me lembrei onde eu estava. Quando eu lembrei, estou na Galileia, eu pulei da cama, abri a cortina pra ver o mar da Galileia. E, assim, isso já me renovou. Cada dia aqui na caravana, acho que é assim, né? A gente se anima, a gente se levanta por causa de onde a gente está, das experiências que a gente vai ter naquele dia. E hoje, Deus nos dê um dia maravilhoso. O programa hoje vai ser inesquecível. Você pode acompanhar. Como todos os dias, vamos começar com a oração de agradecimento. E vamos hoje fazer visitas, eu diria, aos lugares que são pilares dentro do cristianismo. Amém. Você pode segurar a mão da pessoa que está do seu lado e você, junto com ele, abrir a sua boca e vamos orar. Amém? Abra a sua boca e consagre ao Senhor esse dia. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Gente, eu vou parar. Eu falei pra vocês que ia pegar. Pra vocês o quê? Os sisifos, espina, criste, não é? Que é o espinho. Aqui está cheio. Tudo isso são sisifos, espina, criste. Gente, que sensação. Eu espetei o dedo aqui, imagina, coroa feita de espinhos. Como é que eu concordo com a pessoa? E tira depois as folhas pra ficar sem a folha. Oi, e tá furando. Ai, fura mesmo. Tá todo canto furando. Gente, esse negócio do espinho mexeu muito comigo. De repente sai da imaginação da gente e a gente vê e sente como ele foi furado mesmo. É a maldade do ser humano de tecer. Tecer aquela coroa. Gente, aqui é um jardim tão lindo. Cuidado por uma igreja. Tem um mosteiro aqui no alto desse monte. E aqui em Israel tudo é bem deserto. Eles têm que irrigar os caninhos. Os caninhos passam e vão gotejando. E é assim que se fazem jardins tão bonitos quanto esse. E esse então, olha a vista daqui. O Mar da Galileia. Flores em qualquer lugar são lindas. Mas aqui, né irmã Ângela? Com certeza. Gotejando água assim. A irmã Ângela é florista no Brasil. Como é que é a irmã Ângela ver os jardins de Israel? Apaixonante. Nesse deserto você vê tantas flores. É incrível que eu tirei fotos de floricultura. E ontem na hora da oração, a pastora Lídia falou Agora a irmã Ângela vai orar pelas floras. Pelas pessoas que trabalham com flores. Ai que linda. É a profecia se cumprir. Do deserto florescerá. Vamos fazer o nosso culto aqui. Olha que lugar especial. Olha a vista, gente, da nossa igrejinha hoje. Bom dia. Bom dia. Manhã especial em frente ao Mar da Galileia. Nesse lugar tão lindo. Que o Senhor preparou pra nós. Vamos nos levantar e vamos adorá-los juntos. Aqui não é permitido ligar microfones. Por isso nós estamos assim, acusticamente. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Amém. Se você está com a sua Bíblia, gostaria que você abrisse em Mateus, no capítulo 5. Amém. 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 amanhã ouviu o burburinho de que o mestre estava por aqui e saiu de casa e veio, quem sabe como aquela mãe, no dia da multiplicação, mandou o filho comer enda, vai meu filho, as pessoas vinham, seguiam o Senhor e vamos nos colocar como uma delas. E assentadas na montanha, ouvimos a voz do Senhor. Então aqui em Mateus, no capítulo 5, está escrito, preparada gente? Preparada multidão? Vamos de coração aberto ouvindo, 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 recebendo e sendo confrontados e ouvindo o que o Senhor quiser aplicar para cada um de nós, como aconteceu naquele dia, ou pelo menos o mais parecido que a nossa imaginação possa nos transportar. Amém? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu te encorajo no seu dia a dia a voltar a essa passagem. Aí você vai fechar seus olhos, se lembrar desse lugar, se lembrar dessa paisagem que não é uma pintura feita à mão, é a paisagem mesmo. E você vai voltar a esse momento e lendo o sermão do monte, você vai deixar as próprias palavras do Senhor se aplicarem nas pequenas coisas do seu dia a dia, na nossa vida diária. Em nome de Jesus. Amém? Podemos sair e mais uma vez, hoje, é um dia tão assim especial, que eu queria pedir que a gente fale o mínimo, sabe? que você guarde a sua palavra só para aquilo que for necessário. Vamos sair nesse mesmo espírito e vamos abrir a boca só para aquilo que for necessário, para a gente não perder esse espírito, ok? Sem palavras. Bem, é uma pena que a gente não pode entrar com a câmera em Cafarnaum, nas ruínas de Cafarnaum, que é uma cidade muito emocionante, porque Jesus de Nazaré, ali ele foi expulso, ele não foi aceito pelos seus irmãos, pelos seus conterrâneos, ele mesmo disse, não há profeta com honra na sua própria casa. E ele veio para cá, na região da Decápolis, onde havia dez cidades ao redor do Mar da Galileia, e em Cafarnaum ele morava, em Cafarnaum ele fez assim, pousada. Tanto que aqui na entrada nós temos uma placa que diz Cafarnaum, a cidade de Jesus. Essa era a cidade onde era a base do ministério do Senhor. E nós vimos ali ruínas de uma sinagoga, os evangelhos narram a presença do Senhor, o Senhor ia na sinagoga, a sinagoga é um lugar de oração para os judeus, desde a destruição do templo, do exílio na Babilônia, as sinagogas começaram a ser construídas como um lugar de oração. Jesus vinha a essa sinagoga, ali ele curou pessoas. Na casa de Pedro nós tivemos ali, a arqueologia explica por que aquela ruína específica é a casa de Pedro, onde Jesus curou a sogra de Pedro, aonde pelo telhado entrou aquele aleijado com a ajuda dos seus amigos. Bem, tem tanta coisa linda que a gente poderia mostrar, mas eles não deixam entrar com a câmera. Um dia eu espero que você venha pessoalmente a Israel pisar aonde o Senhor pisou. É uma experiência muito, muito edificante, muito emocionante. Esperança, fé, consolação, intimidade e comunhão, pessoas que nem sei contar. Gente, está chegando a hora de um dos passeios mais emocionantes da nossa viagem, no Mar da Galileia. Inclusive aqui nós passamos pelo museu, aonde está um barco da época de Jesus. Houve muita estiagem, o mar recuou e alguns arqueólogos amadores com detectores de metal encontraram alguns pregos da era romana e começaram a cavar, cavar, cavar e encontraram realmente um barco muito antigo. Inclusive quando o Papa esteve aqui em Israel, o que ele queria levar para o Vaticano era esse barco do tempo de Jesus, né? Mas não deu certo esse pedido dele. E nós estamos aqui, nesse lugar, nessa paisagem realmente é onde o Senhor desenvolveu o seu ministério. Sobre essas águas ele andou, atravessando para o outro lado. Sobre essas águas ele segurou o Pedro e Pedro andou junto com ele. Enfim, a emoção é muito grande. A gente vai fazer um passeio de barco, vai louvar o Senhor no meio desse mar. Vamos desligar os motores, porque na época do Senhor não tinha motor, né? O barco também a gente vai ouvir aquele silêncio, aquele barulho mesmo gostoso só do barco no mar, as águas batendo no casco. E vamos meditar sobre várias passagens dos Evangelhos que são uma descrição desse cenário maravilhoso. Quando eu venho aqui, eu fico com muita saudade do Isaac, porque ele já esteve aqui comigo. E ele amou, né? A musiquinha da Galileia. Como é que é mesmo? Deixa eu tentar lembrar. Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram peixes no mar da Galileia Aí depois Jesus manda que eles joguem do outro lado, né? Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia Aqui a gente ouve línguas do mundo inteiro, cristãos do mundo inteiro vindo Pra ter experiência na Terra do Santo Tu és o meu auxílio Tua besta me ampara A sombra de tuas asas Eu canto assim Consumido eu canto Mostra em quem me abrigo Fortaleza que me acorde Em teu esconderijo Eu canto Consumido eu canto E o teu povo celebre comigo Sendo em armadura me aflito Mas o Deus em quem me apoio O Deus na minha esperança O Deus na minha confiança Me salvou E os meus lábios Bem, gente, nós vamos começar um culto Aliás, nossa vida é um culto ao Senhor Amém Nós vamos começar um momento aqui de cantarmos E eu gostaria que a gente se tornasse criança agora Como o próprio Senhor disse que a gente tem que aprender com os pequeninos E tem uma musiquinha de criança que conta um episódio que aconteceu aqui Nesse mar Quando Pedro, Tiago e João estavam no barquinho no mar da Galileia Jogaram as redes, mas não pegaram peixes Depois, Jesus mandou que jogassem do outro lado E aí, puxaram as redes cheias de peixinhos Ok? Vamos lá? E tem que fazer o gesto, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Pedro, Tiago e João no barquinho Pedro, Tiago e João no barquinho Pedro, Tiago e João no barquinho No mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram peixes Jogaram a rede, mas não pegaram peixes No mar da Galileia Jesus mandou pra jogar do outro lado Jesus mandou pra jogar do outro lado Jesus mandou pra jogar do outro lado No mar da Galileia Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos No mar da Galileia Puxaram de novo E um outro milagre maravilhoso que o Senhor fez Aqui nestas águas Ele disse para os discípulos irem para o outro lado E a tempestade os alcançou no meio do caminho Jesus desceu do monte e veio andando sobre as águas E quando Pedro viu Jesus Todos os discípulos amedrontados Pensaram que era um fantasma E ele disse Se é o Senhor, manda E eu irei ter contigo Pedro Um homem como eu e como você Ele andou sobre as águas Padre Cante Cante O choro pode durar uma noite Mas alegria vem pela manhã Nós celebramos a misericórdia Que se renova, a mão poderosa Sempre se levantará O rio Barco foi encontrado na beira do mar, do mar da Galileia Como encontraram esse barco? Faziam quatro anos, gente, quatro anos que havia uma estiagem É um número quase tipológico, sempre é quatro anos E não choveu durante quatro anos e se fecharam os céus quatro anos Na época de Acabo não choveu quatro anos, na época de Elisa Choveu quatro anos, lembro da mãozinha O importante é que não choveu, baixou o nível do lago E eles puderam encontrar esse Agora, quando ele toca no barco, começa uma chuva muito forte E imediatamente depois dessa chuva forte, aparece no céu um arco-íris duplo Se vocês vão ver os cartazes desse barco Eu acho que em algum lugar tem foto... ali Tem a fotografia do arco-íris, são arco-íris duplo que eles fotografaram Encontram esse barco E como é que se diz? A emoção é muito grande Imediatamente depois de encontrarem o barco O problema era como é que ia se fazer a preservação E tinha que se transportar o barco para algum lugar Vocês não vão acreditar, mas uma mulher Loura é que deu a ideia Está vendo? Eu sabia que vocês não iriam acreditar Mas ela não é loura, ela é de cabelo preto É a ex do Moshe, do Fan Ela teve a ideia de colocar polietilene Aquela... Vocês viram que botam um material que seca? Uma espuma Então a gente conseguiu botar... O problema todo é... O barco estava todo dentro da terra Cada vez que você tentava tirar a terra Você tocava no barco, você destruía alguma coisa Então como é que a gente fez? Cada vez que você tirava um pouquinho de terra Você colocava uma faixa de polietilene E assim foi aumentar Até que conseguiram fechar completamente o barco No momento que fecharam completamente o barco Veio uma escavadeira Que era do kibbutz, muito antiga Vocês podem ver, era com a pá E ele consegue fazer um canal E a água entra E levanta outra vez o barco Quer dizer, o barco voltou a flutuar Depois de dois mil anos Vocês viram uma gordinha que está sentada ali em cima Essa foi que deu a ideia De como fazer o barco flutuar E a gente leva o barco Não para esse lugar aqui Porém, na beira da praia Construímos um, como se chama? Uma espécie de uma cara De uma coisa provisória Com um tanque de água Mas vocês estão em frente De um barco Talvez o único objeto existente no mundo Objeto Que hoje nós vivemos na sinagoga E podemos dizer Jesus esteve na sinagoga Mas um barco Não existiam mil barcos Existiam algumas dezenas de barcos No lugar de Magdala Que é o lugar onde Jesus estava Quer dizer É um dos poucos objetos Que nós podemos dizer Existe uma possibilidade real Forte De que Jesus pisou em cima desse barco Esteve com ele Com os barqueiros Talvez foi esse o barco da tempestade Talvez foi esse o barco da pesca milagrosa Quem sabe Bem, junto com aquele barco Estavam esses pregos Pregos de dois mil anos atrás Foram com pregos Assim que crucificaram As mãos E os pés do Nosso Senhor Nós vamos alimentar Aqueles povos Que precisam de uma mensagem Que precisam de uma palavra Que precisam de uma bênção E é isso que o Diante do Trono tem E é isso que nós apresentamos ao Senhor E Ele vai multiplicar Ele vai multiplicar Ele vai multiplicar Ele vai multiplicar Aleluia E é onde o Senhor determinou Iremos 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 Porque a nossa parte É apresentar a Ele E o resto Ele fará Ele fará o tamanho da multiplicação necessária Ele nos levará da maneira que Ele quiser Da forma que Ele quiser Gente, que emoção Chegamos ao final Da nossa primeira caravana Egito-Israel Diante do Trono E a gente tentou registrar De tudo um pouquinho Para compartilhar com vocês Que acompanham os bastidores do DT E o nosso desejo É que vocês tenham sido abençoados Com todas essas imagens Com gostinho, não é? Do que é essa viagem tão especial Eu queria que a gente Rapidinho aqui Cantasse parabéns para o Praí Nós temos uma pequena Singela lembrancinha para você É Obrigado Vamos lá? Vem cá Parabéns para você Nessa data querida Onde eu sei que ao seu lado Eternidade devida Parabéns para você Nessa data querida Com Jesus ao seu lado Sua eternidade devida Obrigado, obrigada E você cuida de milhares de grupos Mas você é o nosso guia Nós nunca vamos nos esquecer de você Vamos descendo Gente, vocês não podem emocionar muito o velhinho Que depois dos 60 anos Assim com a picardia É fácil